E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, um lazarentinho que sempre me... Amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas, torcedores dos meus clubes, bem-vindos, primeiro vídeo de terça-feira, muito obrigado porque você tá aqui, muito obrigado pela força que você transmite a esta pessoa. Vamos lá, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre uma mudança de esquema aí que o Rogério Serra indicou que possa fazer contra o Flamengo, queria saber a opinião de vocês e também medalhão que aceitaria, estaria disposto até a aceitar, ganhar menos pra renovar o contrato e outros assuntos que a gente vai falando, principalmente sobre o vídeo de ontem, a situação toda com Galopo, Bustos, que eu vi a opinião de vocês, inclusive o comentando comentários de amanhã vai ser só sobre isso, só sobre opiniões de pessoas em relação ao Rogério Senne, eu queria muito conversar nesse vídeo da manhã com vocês e essa história do Daronco aí, da arbitragem, desse vídeo que saiu, a gente vai falar bastante sobre isso. Deixa eu só dar um recadinho do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol pra celular, tá no primeiro link da descrição e você pode assistir, eu tenho falado muito do Campeonato Brasileiro, que você assiste no OneFootball nos melhores momentos, mas não podemos esquecer que o OneFootball também transmite ao vivo e de graça todos os jogos da Bundesliga, todos os jogos do Campeonato Alemão. Então, eu particularmente gosto pra caramba, me apaixonei pela Alemanha quando eu fui trabalhar na Copa do Mundo lá, principalmente em Dortmund ali, que eu assisti o jogo da seleção, é um campeonato que eu gosto pra caramba, um campeonato difícil, que tem os times fortes, Bayern, que é um dos maiores times do mundo, então você assiste de graça, no primeiro link da descrição, eu vou deixar o link do OneFootball, você clica lá, baixa de graça, vê os melhores momentos do brasileiro de graça e assiste a Bundesliga, todos os jogos ao vivo e de graça, tá bom? A gente falou no vídeo de ontem sobre o André Anderson, que o Rogério Serena disse na coletiva que ele tá numa pubalgia, só uma informação e tá mais perto de voltar aos treinos, porque tá se recuperando, deve voltar logo aos treinos e vamos ver se vai ter mais oportunidades. E também a gente falou sobre o Galopo, muitos de vocês disseram, levantaram a polêmica que depois que ele brigou com o Pablo Maia naquele jogo contra o Flamengo, contra o Flamengo, ele não teria mais jogado e eu disse que não acreditava nisso, acreditava que era uma opção do Rogério e muitos de vocês também falaram, defendei do Rogério, muitos não, eu confesso que não, até porque veio de um resultado ruim, né, contra o Santos, então geralmente quando vem de um resultado ruim, mais a indignação dos torcedores. Mas alguns falaram, pô Barulo, você queria que o cara tivesse colocado todos os titulares? Não, não foi isso que eu quis dizer, eu disse que entendia que ele tinha que poupar alguns jogadores mesmo, mas ele podia ter dado chance, principalmente para jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil, como o próprio Bustos, o Bustos não está inscrito na Copa do Brasil, então, gente que defendeu, dizendo que ele não tem que colocar o Galopo, que o Galopo não está jogando nada, que o Galopo nos jogos que ele fez, ele errou tudo, que ele só tomou o cartão amarelo, beleza, respeito a opinião de todo mundo, só que assim, eu fico preocupado quando alguns torcedores falam assim, é, ah, ele está querendo criar tumulto no ambiente do São Paulo, gente, a gente está apenas, nós torcedores, principalmente aqui, que acompanham o canal, nós estamos apenas discutindo o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo não precisa de ninguém, nem de nós, torcedores, nem de canal no YouTube, nem de imprensa, nem de ninguém, para tumultuar o ambiente, se tem ambiente tumultuado dentro de um clube, é provocado por pessoas de dentro do clube, não de fora, se existe um problema, e você, ah, está tumultuando o ambiente, por exemplo, vai, vamos supor, sai a informação da imprensa que o Luciano estaria brigado com o Rogério Ceri, é só uma hipótese, tá gente, aí, se, ninguém está querendo tumultuar o ambiente, se o Rogério Ceri tiver brigado com o Luciano, tivesse, né, brigado com o Luciano, o ambiente já está conturbado lá dentro, não precisa alguém de fora para mostrar, e se eles não tivessem brigados, não tem problema nenhum, então, não existe isso de tumultuar o ambiente, ah, na véspera de um jogo decisivo, todo jogo é decisivo, domingo que vem, é decisão também no Campeonato Brasileiro, no final de semana, depois é Atlético Goianiense, eu acho importante a gente discutir, sim, o São Paulo, discutir as decisões do Rogério Ceni, uns criticam, outros elogiam, isso faz parte do futebol, isso é para o engredecimento do São Paulo, teve um cara que comentou assim, um amigo comentou assim no canal, não, eu estou com o Rogério Ceni nos momentos ruins e nos momentos bons, amigo, nós também estamos, nós também estamos com o Rogério Ceni nos momentos ruins e nos momentos bons, mas isso não impede que a gente cobre algumas decisões do Rogério Ceni, e principalmente que a gente questione algumas decisões do Rogério Ceni, do Rogério Ceni, do Júlio Casares, do Igor Gomes na hora de chutar para o Goi V e de tocar para o Nicão, isso faz parte, é uma cobrança que faz parte dos torcedores, inclusive eu acho, eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque a gente quer justamente o bem do São Paulo, eu aqui no canal, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me acompanhando aqui, a gente tem essa postura crítica porque a gente quer o bem do São Paulo, a gente vai cobrar, vai questionar sim, até porque em termos de resultados, o São Paulo ainda não ganhou nada, está aí na semifinal de duas competições importantes e está muito mal no Campeonato Brasileiro mais uma vez, então não tem essa de tumultuar ambiente, de criar polêmica, não tem, são assuntos que a gente tem que discutir, porque eu sempre falo, é muito perigoso o torcedor adestrado, o torcedor que bate palma para tudo, porque passa um tempo aí o treinador não se acha no direito de ser cobrado, o jogador acha que é um absurdo quando a torcida cobra, o dirigente acha que é um absurdo quando a torcida cobra, então não, calma, a gente vai sempre, estamos sempre, nós estamos no mesmo lado, queremos a mesma coisa, comemorar títulos aqui, é isso. Sobre a renovação de contrato desse medalhão que eu coloquei no título, é o Reinaldo, gente, o Reinaldo, inclusive existe a expectativa nos bastidores do São Paulo que a renovação dele seja anunciada nos próximos dias, nas próximas semanas, porque o Reinaldo teria aceitado até um aumento modesto de salário em virtude da situação do São Paulo, financeira do São Paulo, ele teria a intenção de renovar, lembrando que o contrato do Reinaldo acaba no final do ano, assim como acabam os contratos de vários jogadores, do Colorado, do Gabriel Neves, os dois que o São Paulo teria que comprar, acaba o contrato do Miranda, acaba o contrato do Rafinha, então eu acho que essa informação do Reinaldo que ele estaria para renovar, porque ele recebeu alguma sondagem, teria recebido algumas sondagens, mas a intenção dele é renovar, em todo caso eu vou falando para vocês, tá bom? O Rogério Senna deve mudar o esquema tático com três ou quatro zagueiros, deve tirar o esquema de três zagueiros para quatro zagueiros, a gente não sabe o que vai acontecer, ele deu a entender que ele faria isso na entrevista coletiva depois do clássico contra o Santos, só lembrando, o Miranda está fora, o Miranda foi expulso contra o América, está fora, não sei se ele vai colocar a Ferraresi, não sei se ele deixa Diego Costa e Léo, Rafinha e Reinaldo, uma linha de quatro mais experiente, ou talvez até colocando o Igor Vinicius como ponta, que eu até gostaria de ver o Igor Vinicius como ponta ali, como atacante do lado direito, não sei, a gente não sabe, e lembrando que Felipe Alves, Marcos Guilherme, Bustos e Ferraresi não podem jogar porque eles não estão inscritos na Copa do Brasil, não deu tempo de escrever, tá? Então, bom, no vídeo da noite a gente fala mais sobre esse, a postura, a gente faz o pré-jogo direitinho, ver com as novidades do Flamengo, que deve vir com o time completo, aquele pesadelo, que eu acho pra mim é o melhor time do Brasil, e muita gente está falando é, vai perder, ah, não tem chance, ah, vai ser muito difícil, considero que vai ser difícil se ir contra o Flamengo, mas eu acredito, gente, você não acredita que pode ganhar do Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil? Eu acredito, vou estar lá amanhã, acho que eu vou conseguir estar lá amanhã, vai depender da situação aqui em casa, mas eu acredito, gente, a gente, São Paulo, tá entrando em campo, a gente não tinha o Diniz, o time do Diniz, não ganhava do time do Jorge Jesus, o time do Diniz que perdeu pro Binacional, tomou de 5 do Inter, perdeu pro Catadão do WhatsApp, ganhava do Flamengo do Jorge Jesus, que pra mim é até melhor do que esse Flamengo do Dorival Júnior, basicamente os mesmos jogadores, mas pra mim aquele do Jorge Jesus era melhor ainda, e o São Paulo não ganhava do Flamengo, do Diniz, que deu tanto vexame, então, por que a gente não pode acreditar no São Paulo contra o Flamengo? Eu acredito, e aí, a CBF divulgou ontem e o Daronco vai ser o árbitro, e algumas pessoas me mandaram um vídeo, me marcaram no Twitter, no Instagram, o Daronco reunido com o presidente do Flamengo num restaurante, gente, eu fui apurar essa história, eu não vi nada disso, o pessoal falando, é, tá vendo, a comissão de arbitragem reunida com o presidente do Flamengo nas vésperas de um jogo importante, gente, eu apurei, não vi nada, não tem nenhuma informação que dá pra confiar nisso, só que eu faço uma pergunta pra vocês, você acha que, ah, vamos fazer um esquema aqui, o presidente do Flamengo, vamos chamar o Daronco pra uma reunião, vamos montar um esquema aqui, vai fazer no restaurante? eu acho pouco provável, então eu tô apurando essas informações pra vocês, se eu descobrir mais alguma coisa, eu falo no vídeo da noite, eu nem coloquei no título, eu só coloquei que o Daronco vai apitar, porque o árbitro, né, que tem muita reclamação, porque ele trava muito o jogo, ele para muito o jogo, e ele não acompanha bem, porque ele é muito grande, ele não tem muita agilidade pra se movimentar, por isso que eu coloquei no título do jogo, que ele vai ser o árbitro, pra gente já ir se preparando que a arbitragem vai ser dele, agora, em relação a esse vídeo aí, sinceramente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, sei lá, pode ser, é um cara talvez parecido com o presidente, esse vídeo é da semana retrasada, do ano passado, a gente precisa tomar cuidado, por isso que eu apurei, eu fui ver, procurei algumas informações, não achei nada, não vi nada em relação a isso, e duvido, se tivesse um esquema, é que eu sou ingênuo, eu acredito que não acredito em esquema, não acredito em nada disso, mas, os caras não iam num restaurante, né, vamos lá montar um esquema pra prejudicar o São Paulo, e a gente vai num restaurante, então no caso, tô apurando, e vou passando pra vocês, tá bom? Primeiro comentário fixado no XBET, você clica, usa o código promocional Barolo, tem vários campeonatos rolando aí, inclusive o campeonato, a Copa do Brasil, se você quiser apostar, eu já sempre falo que eu não gosto de apostar no São Paulo, você tem as promoções lá, usando o código promocional Barolo. Camisa, 460 mil inscritos, aquela camisa vai de presente pro ganhador, e eu já entrei em contato com o ganhador, o Léo ainda não me respondeu, eu tô de olho, então a primeira camisa já vai pro primeiro ganhador, e aquela camisa, a nova do São Paulo, com a medalha réplica da Libertadores, do título da Libertadores de 92, vai pro ganhador que se inscreve no canal, que comenta, que participa, é um amigo do canal, uma maneira que eu e o pessoal da São Paulo encontramos pra retribuir toda a sua amizade com a gente aqui, tá bom? Momento Maguila, um abraço pro Devanil do Nascimento de Cotia, em São Paulo, Matheus Nascimento de Porangaba, em São Paulo, e pro Matheus Nunes Oliveira, que é lá de Fortaleza, no Ceará, volto às oito da noite com o pré-jogo completo, o São Paulo se apresentou, vamos ver quem joga, quem não joga, quem entra em campo, eu acredito sempre, vou acreditar sempre, aqui minha vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, te espero às oito da noite, forte abraço, tchau, ah, deixa um like se você gostou, um abraço. tchau, tchau, tchau,